Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou Caio Nobre, meus amigos, hoje eu não estou aqui com o meu querido Alanius, tem essa foto meramente ilustrativa aparecendo para vocês mais uma vez, porque o nosso querido roubador de almas, cara, ele está doente, ele está passando por um momento complicado aí, rapaz, ele está meio febril, entendeu? Deve ter comido umas almas estragadas aí, ó, pegou umas almas que não serviam muito bem pra ele, pro corpo e tal, não tinha muita nutrição, eram umas almas muito gordurosas, e acabou que aconteceu isso. Mas em breve o nosso brother estará de volta aí, renovado, ele não queria mostrar sua face também, porque ele está velho, ele não gosta de mostrar para o público, assim, sua cara enrugada e tudo mais, ele gosta de aparecer sempre jovem, do jeito que vocês estão vendo essa foto maravilhosa ali. E hoje, meus amigos, é dia de comentarmos aqui mais detalhes, obviamente, de Mortal Kombat 11, porque além da descrição do Robocop que nós comentamos aí no vídeo do personagem, saíram descrições também do Fujin e da Shiva, que a gente vai comentar aqui pra vocês. Além de uma palavra também para esses dois personagens, assim como eles fizeram com os demais lá no Twitter oficial do Mortal Kombat, que descreve a personalidade deles, por assim dizer. A gente vai passar por isso daqui também, além de outras novidades que vão vir aí na próxima semana, eu vou mostrar pra vocês um post aqui na página oficial do Twitter do Mortal Kombat que mostra isso daí. Além de uma referência a um personagem também que é muito querido por muita gente aí que gostaria que voltasse nesse Mortal Kombat, mas eu acho que não vai acontecer não, rapaz. E tem mais coisas também. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo a deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já tive que poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueçam de ativar esse sininho, galera. Não se esqueçam. O Alanis não está participando desse vídeo aqui hoje, não, mas a ameaça de roubo de almas continua. Vai que ele volta com fome e precisa de muitas almas aí e fica sabendo que a galera não ativou o sininho. Olha só o perigo, hein? Ativa aí. Então vamos lá, meus amigos. Começando pelas descrições dos personagens aqui, eu vou mandar minha perspectiva de tela, como sempre, para vocês verem um pouco melhor. Já estou aqui com a descrição do Fujin. Eu vou ler ela na íntegra para vocês. Vejam só. O Deus do Vento, Fujin serve aos deuses anciãos ao lado de seu irmão Raiden como protetores do Reino da Terra. Afável e com um coração cheio de luz, ele é um adepto em inspirar a capacidade inata das pessoas de bondade e heroísmo para conquistar as forças do ódio e da tirania. Fujin acredita que os melhores dias do Reino da Terra ainda estão por vir e luta para garantir um futuro brilhante, ou então cheio de luz ou um futuro de paz. Para aqueles habitantes ali, entendeu? Uma coisa interessante nessa descrição aqui do Fujin, meus amigos. Eu até dei uma consultada no Book of Souls, que é aquele livro das almas que contém o lore do Mortal Kombat, contém o lore de cada um dos personagens dele também, né? Que seria a história, no caso. E tem do Fujin lá, das duas linhas temporais. A linha temporal dos clássicos e a linha temporal que começou no Mortal Kombat 9. Em uma delas, se refere ao Fujin, sim, como irmão do Raiden, mas de uma forma um pouco diferente. Esse livro das almas se refere aos dois como irmãos de armas, entendeu? Como se eles fossem irmãos de batalha. Aqui nessa descrição, eles não colocam dessa forma, né? Brothers in Arms, como eles colocaram no lore do Book of Souls que eu vi. Aqui eles se referem aos dois como irmãos mesmo, como se fossem de sangue, biológicos e tudo mais. Será que eles fizeram também essa pequena alteração no plot e poder colocar os dois como irmãos, assim, de um mesmo pai, de uma mesma mãe? Olha aí, rapaz, que coisa cabulosa, hein? Eu, pelo menos, não lembro de nenhuma menção aos dois, nesse reboot que eles fizeram no Mortal Kombat aí, como irmãos mesmo. E nem na era clássica também, como eu comentei, eu só vi Brothers in Arms. Se vocês tiverem visto algo parecido, e eu tiver realmente me esquecido aqui, comentem aqui embaixo, meus amigos. E eu achei muito legal essa descrição do Fujin, porque mostra como ele é, de fato, um cara benevolente, que pensa nas pessoas e que tenta inspirá-las e extrair delas o seu lado bom. Pensando assim, todas as pessoas ali têm o seu lado bom e o seu lado ruim, por exemplo, entendeu? E ele sempre trabalha com essas pessoas, poder fazer com que o lado bondoso aflore mais do que o seu lado de ódio, de tirania e tudo mais, assim, sabe? Eu achei muito legal essa descrição dele. Mostra ele como realmente um cara honrado, um cara devoto às pessoas da Terra e tudo mais. E eu tô muito curioso pra poder saber um pouco mais da lore dele nesse novo modo de história, cara. É muito foda mesmo. E antes da gente passar pra Shiva, meus amigos, a questão da palavra que eu disse pra vocês lá, que eles colocam pra cada um dos personagens que meio que descreve a personalidade deles pra nós, ó, vou mudar a perspectiva de tela novamente. Gente, do Fujin fala security, que seria segurança, né? Eu entendo como uma forma de proteção, entendeu? O Fujin, ele seria tipo o símbolo da segurança pras pessoas na Terra. Essa palavra, ela descreve muito do personagem pra gente e essa descrição que a gente viu dá uma enaltecida a mais nisso aí, entendeu? Muito foda realmente. E o próximo que a gente tem que mostrar aqui, meus amigos, é a nossa querida Shiva. Já estou aqui com a descrição dela na tela pra vocês, entendeu? Então vamos lá. Os Shokans machos zombaram quando Shiva entrou no duelo para escolher o próximo líder dos Shokans, mas Shiva provou ser mais do que igual. Depois de uma vitória retumbante, ela foi coroada a primeira rainha dos Shokans. Como rainha, Shiva agora lidera o seu povo na luta para alcançar seu devido lugar, como parceiros no domínio do outro mundo. Essa descrição da Shiva, cara, eu acho uma parada muito legal, porque assim, nas AKQs do Mortal Kombat X, quando o Goro perdeu seus braços lá pro Kotal Kahn, ele retornou pro seu clã e a galera começou a repudiá-lo aí porque eles tinham acabado de perder o Rei Gorbak em batalha lá contra o Kotal Kahn e o seu filho tava sem os braços, então ele não teria condição de proteger ninguém ali sem a sua força, vamos dizer assim. Então, como é de costume dentro dos Shokans, eles fizeram um duelo pra poder decidir quem seria o próximo líder do seu clã inteiro ali. E a Shiva participar, mano, e mostrar pra todo mundo ali que ela era capaz, ainda mais que ela foi protetora da Rainha Sindel por muito tempo, a mando do Shao Kahn ali, a bichinha tinha uma força de vontade fodida e muita experiência também, eu achei muito legal. E a palavra que a descreve aqui, mano, eu achei mais legal ainda, porque diz igualdade, cara. Ou seja, a gente entende aqui, lendo essa descrição da Shiva, que ela lutou pra caramba com unhas e dentes, mostrou a força dela pra poder provar pra essa galera que não tem essa de que só machos vão dominar o clã do Shokans, não existe isso não, cara. A Shiva também é uma personagem espetacular, eu achei muito insano eles terem feito esse plot aqui pra ela. Também tô muito ansioso pra poder ver mais dela no modo história, como é que vai ser isso aí. Ainda mais que ela ajudou o Shinsung, o Nightwolf, o Fujin ali, a pegar aquele caixão que tá assim dela pra poder revivê-la contra a vontade da Kitana, eu acredito, né? Ela provavelmente deve conversar com a Kitana e convencê-la disso depois, mas deve ter um atritozinho de leve ali, meus amigos, o negócio vai ser cabuloso. E ainda sobre a Shiva, meus amigos, antes de trocar aqui para as outras informações que eu tenho que passar pra vocês, eu vou mudar minha perspectiva de tela novamente aqui. E na próxima imagem, galera, vejam só esta cena que está sendo mostrada aqui no trailer de história lá, quando é apresentado o Fujin e logo depois a Shiva. Ela é mostrada fazendo uma pose de entrada, como a gente tá acostumado ali dos personagens antes das lutas, entendeu? E na dela, quando apareceu, o Alanius, mano, imediatamente falou, Caio, pausa nesse frame ali e dá uma olhada nessa pessoa que ela dá uma puxada na jaca ali, entendeu? De fato, cara, o Alanius tinha falado, mano, será que isso é uma referência ao Motaro? E realmente é, a gente pode ver ali os chifres e tudo mais, aquela argola aqui no nariz, esses dentes meio esquisitos ali. Só que, tem um porém, esse personagem que ela tá fazendo isso aqui, eu não acredito que seja o Motaro, o Alanius também pensa da mesma forma. Por quê? Se a gente for comparar, os chifres desse personagem ali, eles não estão curvados como é os chifres do Motaro. Tô colocando a imagem deles aqui pra vocês verem. O design dele naquela era antiga é um pouco diferente e tudo. A gente vê ele também no Mortal Kombat 9. Eles podem ter atualizado o design do personagem para o Mortal Kombat 11 também, assim como eles fizeram com muitos dos personagens. Mas eu acredito que isso seja apenas um Centauri, entendeu? Mas é muito foda realmente ver ela fazendo essa intro ali com os inimigos mortais do Shokan e dando essa partida ali na jaca, rapaz. Ficou um negócio muito imponente. A chifra é foda, cara. Eu quero ver mais dela. E antes de eu encerrar, meus amigos, eu tenho que mostrar mais uma coisa aqui pra vocês que foi uma dica da nossa querida amiga Rosana Raposo aí que entrou em contato comigo, mandou essa mensagem falando que o perfil oficial do Mortal Kombat lá tinha algumas coisas bem interessantes sobre o que vai rolar na semana que vem. Vou mudar a perspectiva novamente aqui pra vocês. E aí está, cara. Eu abri o Twitter lá do Mortal Kombat 11, pela dica da Rosana, pra poder ver o que eles estavam comentando por lá e fizeram um tweet pra eles assim, ó. Nos mostrem mais gameplay. Aí os caras do Mortal Kombat simplesmente respondem. Claro, vamos fazer isso o mais cedo possível nessa semana? Rapaz do céu. Então quer dizer que, além desse trailer insano nessa semana, o trecho de história que eles mostraram e os Friendships, que foram quatro no total que foram liberados, nesta semana eles ainda devem mostrar mais gameplay de Fujin, Shiva e muito provavelmente o Robocop também, cara. Que são esses três personagens que vão chegar nesse pacote novo aí, que é o Aftermath, entendeu? Então, eu não duvido não que eles já mostrem o gameplay dos três personagens assim de uma vez, mesmo que seja um vislumbre, para depois eles fazerem um mega combat cast aí pra poder mostrar os três personagens de uma vez com mais detalhes, ou então na última semana eles fazem três edições disso aí. Não sei, cara, como é que eles estão se organizando pra isso, porque o comum é eles fazerem um combat cast por personagem. Mas como esses três aparentemente vão sair de uma vez no Aftermath, eles podem aproveitar o momento e já mostrar os três de uma vez ali, entendeu? Fazer um combat cast mais extenso, vamos dizer assim, já que tem tanto tempo que eles não fazem. Mas, meus amigos, deixa a gente deveras empolgado, porque a gente vai ver mais gameplay desses personagens deliciosos aí, cara. Tô muito curioso pra poder ver como é que serão os três. Eu e o Alanis ainda faremos um vídeo, cara, falando de Robocop, Shiva e Fujin, relacionado ao como é que pode ser o estilo de gameplay de cada um, tá? A gente tem umas informações aí bem interessantes pra poder passar pra vocês, que a gente pensou aqui, que a gente tava teorizando, beleza? Mas então é isso, meus amigos. Essas foram todas as informações que eu tinha pra poder passar aqui pra vocês. Espero que vocês tenham curtido aí. Em breve, o nosso querido Alanis está de volta, entendeu? Desejem melhoras pro nosso amigo aí. Mandem almas pra ele também, porque ele tá precisando muito. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso que eu mostrei aqui, cara. Da referência do Motaro ali, das descrições da Shiva e do Fujin, dessa parada aí da gente ter conteúdo novo já na semana que vem. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês. E não se esqueçam, não é bem, deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Seu dois molhado no pinto esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. E fomos sem molhados.